Tânia, para 11 de Adar 1, a gente estava explicando que o Tzadik, ele é a alma divina, o lado positivo, e o corpo é algo que está parte dele. Já no Ben-Uni, ele é a alma animal e a alma divina está dentro dele. A gente vê isso na frase de Hillel Azaquen, um grande sábio líder da geração dele, que ele falou para os alunos quando ele ia comer, ele falava o seguinte, olha, eu vou fazer bondade com a coitada, com a pobre. Quem era? Era o corpo dele, na verdade. Para ele ir almoçar, não era ele se alimentar, era fazer bondade com algo estranho, com algo que é tipo fora dele. Por isso ele falava que ele fazia uma bondade, como se fosse uma tzedakah, de dar comida para o corpo, porque ele mesmo é a alma divina. O corpo é só um detalhe, é só uma caixa. A alma de porquê que isso aconteceu no Hillel Azaquen e em todo o Sadequim, porque o lado negativo da alma vital que tinha dentro dele, já não existe mais, virou bom. Então virou o Nefis Eloquite, então quem vitaliza ele é a alma divina. Já o Benoni não, o Benoni que é a essência da alma animal, que é a alma vital, ela está ali forte, não mudou nada, não transformou em bem. O Benoni faz tudo correto na prática, pensamento, falhação, mas a alma animal está forte dentro dele. Então ela é o próprio ser humano. Então quando a pessoa reflete em humildade e se anula, ela acaba quebrando as impurezas e trazendo mais sensibilidade para o espiritual. A CIDADE NO BRASIL